Olá, seja bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques do dia. Olha só, no Rio de Janeiro, agora, os motoristas de carros de aplicativo são obrigados a rodar com o ar-condicionado ligado e ainda não cobrar nada, nenhuma taxa extra pelo serviço. A medida foi tomada por causa do grande número de reclamações dos passageiros. São mais de 10 anos de funcionamento no Brasil. Empresas de tecnologia que oferecem serviços de transporte, conectando pessoas e motoristas. As maiores do ramo somam mais de 70 milhões de cadastros de usuários e 2 milhões de inscrições de motoristas em todo o país. Presença em mais de 500 cidades. Mas o calor tem incomodado e gerado alguns desconfortos entre usuários e condutores. Imagina chamar um carro por aplicativo num dia de calor. E depois que você entra no veículo, vem a surpresa em forma de mensagem que o carro não dá direito ao uso do ar-condicionado. E se o passageiro desejar usá-lo, será acrescido o valor de 50 centavos por quilômetro rodado ao total da corrida. A taxa extra é cobrada geralmente em dinheiro ou pix. Segundo o site da empresa Uber citada na mensagem, a composição do preço leva em consideração um valor inicial, a distância e o tempo de viagem e corrobora com os valores da empresa apontados como respeito, igualdade, integridade e a transparência. Por conta da cobrança extra e fora do padrão do próprio aplicativo, a Secretaria de Defesa do Consumidor proibiu que motoristas e carros de aplicativos cobrem qualquer valor adicional pelo uso do ar-condicionado. A definição foi publicada em diário oficial e, para a pasta, tal prática é considerada abusiva. A medida adotada pelo governo do Rio de Janeiro estabelece ainda que as plataformas de transporte por passageiro devem oferecer, no momento da contratação do serviço, a informação clara e precisa quanto ao uso do ar-condicionado em todas as categorias. Enquanto isso não acontecer, todos os veículos devem rodar com o aparelho ligado, sem cobranças extras. Aqueles que forem flagrados, desrespeitando a medida, vão ter a circulação suspensa pela plataforma de aplicativo. Para evitar desrespeito às regras, a norma determina que os carros que estiverem com o ar-condicionado quebrado saiam da plataforma temporariamente. A determinação do governo dividiu opiniões entre motoristas e usuários. Os passageiros, quando cobram sobre o funcionamento do ar-condicionado, o motorista alega que não liga por causa do valor do combustível e que a opção é pegar o carro de uma categoria mais elevada. Enquanto isso, os condutores se defendem dizendo que tal atitude não é má vontade. Na verdade, eles não recebem pelo que deveriam. Alguns usuários entendem as reclamações dos motoristas sobre o preço do combustível aumentar por causa do ar-condicionado. No entanto, eles também não acham justo passar calor. E caso o passageiro se sinta prejudicado, ele pode procurar a Secretaria de Defesa do Consumidor pelo WhatsApp 21 99374 1585 e denunciar o descumprimento da lei. E a onda de violência no Equador entrou hoje no terceiro dia. O governo local adotou mais medidas para tentar conter a criminalidade. O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou uma guerra frontal contra mais de 20 organizações criminosas para conter a nova onda de violência no país. Estamos em um conflito armado não internacional. Estamos lutando pela paz nacional. Estamos lutando também contra grupos terroristas que hoje em dia são formados por mais de 20 mil pessoas. Hoje em dia são mais de 20 mil pessoas que nos conformam. Ao se considerar um conflito armado não internacional, as Forças Armadas já têm a faculdade de utilizar armamento letal e isso é uma mudança nas regras de enfrentamentos. Certamente utilizaremos armamento letal e está sendo usado contra os grupos que foram identificados como terroristas. Não é um crime comum. A ofensiva das organizações criminosas vinculadas a cartéis mexicanos e colombianos incluiu na terça uma invasão da sede do canal de televisão TC, o que aumentou a sensação de pânico entre a população. O Equador vive dias de terror depois da fuga de Adolfo Macias, conhecido como Fito, chefe da principal gangue do país, conhecida como Los Choneiros. Centenas de soldados e policiais buscam o líder do grupo, enquanto um estado de exceção vigora em todo o país, inclusive nas penitenciárias, além de um toque de recolher de seis horas durante a noite. Autoridades prenderam mais de 300 pessoas classificadas como terroristas e mataram outras cinco, além de 28 presos. O Equador foi, durante muitos anos, um país não afetado por grupos traficantes, mas, recentemente, se transformou em um novo bastião do tráfico de drogas, com o enfrentamento de grupos pelo controle dos territórios. E ainda sobre esse assunto, pelo menos agora, a gente traz uma boa notícia. Isso porque o empresário Tiago Alan Freitas, ele que é brasileiro, e havia sido sequestrado em meio a essa onda de violência no Equador, foi libertado nesta quarta-feira. O irmão dele, inclusive, postou um vídeo emocionado nas redes sociais para agradecer o apoio recebido. Confira. Meu irmão está bem. Acabei de falar com ele, eu achei que eu estava gravando a tela, eu não estava. Conseguimos, mano. Obrigado, gente, todo mundo aí. Todo mundo que falou, todo mundo que correu atrás, mano. O nosso governo também, as nossas emissoras que deram mais força, a polícia do Equador. Obrigado, polícia do Equador. Obrigado a todos vocês, mano. Obrigado a todos vocês. Ele está bem. Ele está bem. Ai, é isso. Por enquanto, é isso. E o chefe da diplomacia chinesa vai visitar o Brasil na semana que vem. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro das Relações Exteriores do país asiático. Em conferência de imprensa, a porta-voz da chancelaria chinesa Mao Ning anunciou que Wang Yi estará no Brasil e na Jamaica de 18 a 22 de janeiro, mas não especificou os dias exatos das visitas a cada país. Ela comentou que o Brasil e a Jamaica mantêm posições iguais ou semelhantes em muitas questões regionais e internacionais. A porta-voz afirmou que esta é uma oportunidade para fortalecer a confiança política recíproca com os dois países e aprofundar a cooperação amistosa e mutuamente benéfica em vários campos. Antes, Wang Yi visitará o Egito, Tunísia, Togo e Costa do Marfim, de 13 a 18 de janeiro. A visita de Wang ao Egito se segue a feita nesta quinta-feira pelo secretário de Estado americano Anthony Blinken, focado em evitar uma extensão do conflito em Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas. A China tem sido historicamente simpática à causa palestina e defende uma solução de dois estados para o conflito. Bom, é isso aí. Por enquanto é só. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.